Quadro, Armeção Certo 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 Capaz 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 Nomear 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 Repolho 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 Semente 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 Gigante 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 Carteira 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 Culpado 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Quadro, armação Quadro, armação Certo Certo Capaz Nomear Nomear Repolho Repolho Semente Semente Gigante Carteira Carteira Culpado Culpado Confiar em Confiar em Região 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 Vós 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Ferro 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 Conversação 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 Pólo 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 Dentro 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 Pózinho 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 Castelo 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 Cossão 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 Região Região Voz Vz Comor Comor Ferro Ferro Conversação Conversação Polo Polo Dentro Dentro Pauzinho Castelo Castelo Coção Coção Concertar 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 Corredor 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 Dividir 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 Lógico 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 Queimar 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 Silêncio 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 Inferno 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 Fundição 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 Trovão 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 Raiz 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 Consertar Consertar Corredor Corredor Dividir Dividir Lógico Lógico Queimar Queimar Silêncio Silêncio Inferno Inferno Fundição 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 Trovão Trovão Raiz Raiz Campo 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 Lindo 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 Começar 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 Relativo 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 Tribunal 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 Corrigir 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 Marinha 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 Oceano 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 Reunçar 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 Remédio 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 Campo 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 Lindo Lindo Começar Começar Relativo 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 Tribunal Tribunal Corrigir Corrigir Marinha 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 Oceano 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 Reunçar 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 Remédio 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 Produzir 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 Funcionários 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 Propósito 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 Obedecer 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 Golpe 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 Preparar 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 Graduado 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 Inimigo 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 Superfície 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 Produzir Produzir Funcionários 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 Propósito Propósito Obedecer Obedecer Ganho 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 Golpe 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 Preparar Preparar Graduado 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 Inimigo 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 Superfície 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 Nho 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 Montanha 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 Concha 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 Levantar 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 Surdo 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 Aparecer 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 Manga 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 Adiante 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 Solta 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 Muito pequeno. Nenhum. Nenhum. Montanha. Montanha. Concha. Concha. Levantar. Levantar. Surdo. Surdo. Aparecer. Aparecer. Manga. Manga. Adiante. Adiante. Solta. Solta. Muito pequeno. Muito pequeno. Animado. 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 Deliberar. 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 Vaso. 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 Mastigar. 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 Operar. 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 Operar Morango 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 Brigo 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 Falhou 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 Importam 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 Maravilha 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 Animado Animado Librar 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 Vaso Vaso Mastigar Mastigar Operar Operar Morango Morango Brigo Brigo Falhou Falhou Importam 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 Maravilha 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 Preguiçoso 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 Inteligente 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 Resposta 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 Trabalhos 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 Névoa 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 Vários 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 Equilibrar 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 Vizinho 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 Decidir 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 Horror 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 Preguiçoso Preguiçoso Inteligente 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 Resposta 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 Trabalhos Trabalhos Névoa 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 Vários 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 Equilibrar Equilibrar Vários Vizinho. Decidir. Decidir. Horror. Horror. Enquanto. 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 Dificilmente. 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 Rocha. 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 União. 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 Dobrar. 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 Conjunto. 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 Padronizar. 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 Proteger. 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 Proteger Anjo 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 Escalar 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 Enquanto Enquanto Dificilmente Dificilmente Rocha Rocha União União Dobrar Dobrar Conjunto Conjunto Padronizar 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 Proteger Proteger Anjo Anjo Escalar 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 Problema 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 Educado Educavo 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Militares 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 Promessa 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 Confundir 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 Diligente 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 Elementar 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 Sentir 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 Bastante 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 Problema Problema Educado Educado Meio ambiente Meio ambiente Militares Militares Promessa 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 Confundir 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 Diligente 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 Elementar 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 Sentir Sentir Bastante 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 Comunicar 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 Adormecido 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 Alma 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 Solto 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 Aplique 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 Quadra 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 Un negocio Un negocio Un negocio Un negocio Amizade 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 Troca 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 Trilho 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 Comunicar 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 Adormecido Adormecido Dormecido Alma 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 Solto 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 Aplique 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 Quadra 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 Troca. Trilho. Trilho. Especial. 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 Coragem. 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 Curioso. 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 Repetido. 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 Imagina. 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 Empresa. 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 Planeta. 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 HOSPEDEIRO 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 DERROTA 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 CRIO 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 ESPECIAL ESPECIAL CORHAGEM CORHAGEM CRIO 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 Repetir Repetir Imagina Imagina Empresa Empresa Planeta Planeta Hospedeiro Hospedeiro Derrota Derrota Criu Criu Língua 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 Bocejar 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 Pote 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 Clima 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 Cultura 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 Hábito 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 Soldado 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 Consultório Consultório Soldado 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 Agulha 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 Língua 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 Pote Pot Pot Pote Clima 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 Cultura Cultura Hábito Hábito Soldado Soldado Consultório Consultório Solidou Agulha Agulha Remover 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 Acordado 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 Romântico 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 Multiplicar 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 Morto 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 Rápido 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 Amostra 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 Gritares 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 Dívida 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 Mordida 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 Remover 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 Acordado 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 Romântico 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 Multiplicar 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 Morto Morto Mordido Rápido Rápido Amostra Amostra Gritar Gritar Dívida Dívida Mordida Mordida Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Tiro 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 Gesto 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 Masculino 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 Uniforme 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 Faz 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 Legal 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 Habilidade 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 Grau Informar 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 Que diz respeito Que diz respeito Tiro Tiro Gesto Gesto Masculino Masculino Uniforme Uniforme Faz Faz Legal Legal Habilidade Habilidade Grau Grau Informar 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 Despertar 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 Ângulo 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 Experiência 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 Nunca. Marca. 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 Peso História 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 Imposto 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 Cru 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 Aceita 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 Despertar Despertar Ângulo Ângulo Experiência 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 Nunca Nunca Marca 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 Peso Peso História História Imposto Imposto Cru Cru Aceita Aceita Exército 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 Século 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 Pôl 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 Significar 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 Sentindo-me 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 Pousada 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena. Que vale a pena. Compartilhar. 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 Proveja. 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 Complexo. 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 Exército. Exército. Século. Século. Polo. Polo. Significar. Significar. Sentindo-me. Sentindo-me. Posada. Posada. Que vale a pena. Que vale a pena. Compartilhar. 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 Proveja. Proveja. Complexo. Complexo. Jornal. 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 Charme Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Estrutura 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 Desenvolve 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 Enganar 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 Relaxar 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 Trigo 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 Lidar Lidar Peça 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 Charme 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Estrutura Estrutura Desenvolve 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 Lidar Peça Peça Sombra 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 Diário 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 Adolescente 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 Perfeito 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 Cintura 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 Picante 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 Elogiu 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 Até 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 Lançar 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 Minguei 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 Sombra Sombra Diário Adolescente Adolescente Perfeito Perfeito Cintura Cintura Picante Picante Elogiu Elogiu Até Até Lançar 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 Ninguém 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 Apesar 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 Departamento 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 em voz alta, 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 em voz alta Arco Viagem 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 Abaixo 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 Visão 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 Multidão 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 Apesar Apesar Departamento Departamento Expressar 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 Em voz alta Em voz alta Senior Senior Arco 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 Viagem 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 Abaixo Abaixo Visão 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 Multidão 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 Célula 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 Ordem 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 espero nós cheveiro piloto 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 acima 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 personalizadas 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 prejuízo 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 justa 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 célula célula ordem ordem espero 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 nós nós cheveiro Cheveiro Piloto Piloto Acima Acima Personalizadas Personalizadas Prejuízo Prejuízo Justa Justa Reclamar 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 Impressionar 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 Salve 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 Documento 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 Povei Planteo Noerson Prote Hol прям neuen Inter Poder Poder Confortável 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 Tal 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 Batida 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 Mintz Mente 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 Reclamar Reclamar Impressionar Impressionar Salve Salve Documento Documento Batalha Batalha Poder Poder Confortável Confortável Tal Tal Batida Batida Mente 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 Interesse 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 Ancioso 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 Providenciar 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 Luta 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 Pó Pó Pouco 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 Dobra 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 Comparecer 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 Possivelmente 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 ansioso 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 interesse interesse ansioso ansioso providenciar providenciar luta luta pó pó pouco pouco dobra dobra comparecer comparecer possivelmente possivelmente ansioso ansioso aluno 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 prémio 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 arma 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 diminuir 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 rabo 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 entirar 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 caridad caridad Caridade, 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 adicionar, 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 em dobro. Em dobro, em dobro, em dobro. Público, 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 público. Público, aluno, aluno, prémio, prémio, arma, arma, diminuir. Diminuir, rabo, rabo, enterrar, enterrar. Caridade, 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 adicionar, adicionar, em dobro, em dobro. Público, público. A principal, a principal, a principal, a principal. Cal, cebola, 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 cebola. Embruso. 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 Explicar. 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 Areia. Queloroso. Queloroso. Explicar. 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 Preço 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 Alarme 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 Crescer 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 A principal A principal Cebola Cebola Embrulho Embrulho Explicar Explicar Areia Quiloroso Quiloroso Exceto Exceto Preço Preço Alarme Alarme Crescer 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 Sair Cancelar 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 Com 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 Resultado 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 Forno 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 Milhares 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 Capitão 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 Classificação 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 Respiração 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 Pacote 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 Sair Sair Cancelar Cancelar Com Com Resultado Resultado Forno Forno Melhores Melhores Capitão Capitão Classificação Classificação Respiração Respiração Pacote Pacote Real 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 Capitão 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 Fio 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 Tímido 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 Limora 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 Conectar 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 Perceber 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 humilhão 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 honra 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 acho 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 real capítulo capítulo fio fio tímido timido demora demora conectar conectar perceber 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 humilhão 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 Acho, acho, receoso, 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 em linha Rita, em linha Rita. 11, 11, 11, 11, 11. Tender. 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 Excelente. Ferver. 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 Retorna. 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 Subir. Vásico. 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 Recioso. Recioso. Em linha Rita. Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Onde. Onde. Tender. Tender. Vantagem. Vantagem. Excelente. 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 Ferver. Ferver. Europos. Retorna. Dream. Retorna. Subir. Subir Básico Básico Deserto 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 Prática 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 Honesto 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 Ladra-o 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 Ariane Ariane Grosseiro 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 Louco 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 Tratar 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 Unha 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 Em 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 Deserto Deserto Prática Prática Honesto Honesto Ladra-o Ladra-o Área Área Grosseiro Grosseiro Louco Louco Tratar Tratar Unha Unha Em Em Fronteira 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 Solgave 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 Universidade 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 Convidado 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 Grande 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 Juntos 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 Especialmente 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 Objetivo 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Descobrir 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 Fronteira Fronteira Salgado Salgado Universidade Universidade Convidado Convidado Grande Grande Junte-se Junte-se Especialmente Especialmente Objetivo Objetivo Assim sendo Assim sendo Descobrir Descobrir Droga 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 Deslizar 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 Juventude 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 Já 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 Lacuna 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 Senhor 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 Feliz 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 Taxa 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 Electricum 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 Calor 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 Droga 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 Deslizar 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 Juventude 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 Já Já Calor Comigão Embrifio Calor Claror Taxa, elétricum, elétricum, calor, calor, exercício, 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 atrás, 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 arrumado, 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 guerra, 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 tosse, 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 div, 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 aposta, 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 reparar, 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 colina, 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 nação, 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 nação. exercício, 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 atrás, atrás, faz, arrumado, 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 guerra, 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 tosse, 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 div, 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 ator, aposta, 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 reparar, 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 aposta, Nação Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Surpresa 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 Estômago 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 Sofra 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 Admitem 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 Medicum 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 Apertar 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 Cansado 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 Estúpido 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 Azar Asa 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 Algum lugar Algum lugar Surpresa Surpresa Estômago Estômago Sofra Sofra Admitem Admitem Médico Médico Apertar 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 Cansado 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 Estúpido Estúpido Asa 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 Chão 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 Brilho 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 Desejo 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 Solteiro 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 Talvez 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 Debaixo 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 Mobília 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 Espaço 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 Início 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 Chão Chão Brilho Brilho Desejo 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 Trabalho 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 Solteiro Solteiro Talvez 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 Debaixo Debaixo Mobília Mobília Espaço 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 Início 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 Costumeiro 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 Lixo 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 Cruz 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 Tecnologia 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 Palácio 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 Tesouro 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 Todo 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 Talento 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 Plano 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 Rico 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 Costumeiro 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 Lixo Lixo Cruz 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 Tecnologia 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 Palácio Palácio Tesouro 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 Todo 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 Talento 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 Plano 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 Rico 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 Preders 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 Educar 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 Recuperar 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 Emprestar 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 Machucar 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 Quando 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 Local 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 Suceder 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 Torção 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 Revista 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 Preders Preders Educar Educar Recuperar 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 Quando Local Local Suceder Suceder Torção Torção Revista Revista Personagem 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 Cibonete 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 Propriedade 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 Cidadão 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 Nível 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 Templo 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 Solitário Solitário Slitário 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 Netureza 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 Rota 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 Riqueza 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 Personagem 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 Cibonete Cibonete Propriedade Propriedade Cidadão Cidadão Nível Nível Templo Templo Solitário Solitário Natureza Natureza Rota Rota Riqueza Amplo 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 Contato 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 Seu 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 Estranho 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Solo 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 Excavação 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 Continuar 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 Difundido 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 Transmissão 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 Amplo Amplo Contato 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 Seu Seu Estranho 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 Além disso Além disso Além disso Solo Solo Excavação 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 Transmissão Frase 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 Aldeia 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 Física 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 Relação 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 Escriturário 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 Escravo 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 Através 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 Orgulhoso 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 Truque 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 Importante 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 Frase Frase Aldeia Aldeia Fisica 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 Relação 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 Escritorário Escritoário Escritorário Escravo Escravo Através Através Orgulhoso Orgulhoso Truque Importante Importante Pediram-Postado 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 Jualleria 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 Culpa 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 Desapontado 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 Campanha 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 Acidente 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 Ilha 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 Difícil 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 Sociedade 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 Tempestade 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Joelharia Joelharia Culpa Culpa Desapontado Desapontado Campanha Campanha Acidente Acidente Ilha Ilha Difícil Difícil Sociedade Sociedade Tempestade Tempestade Parece 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 Antigo 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 Vela 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 Folha 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 Vermelho 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 Entre Experimentar 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 Abençoe 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 Sentido 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 Cerebro 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 Pérez Pérez Antigo Antigo Vela Vela Folha Folha Vermelho Vermelho Entre Entre Experimentar Experimentar Abençoe 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 Sentido 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 Cerebro 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 Anunciar 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 A A A A A A A Média 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 Liberdade 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 Respeito 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 Salto 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 Salário 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 Carpinteiro 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 Casamento 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 Balanço 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 Anunciar Anunciar A A Média Média Liberdade Liberdade Respeito Respeito Salto 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 Salário 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 Carpinteiro 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 Casamento Casamento Balanço 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 Discutir 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 Pressione. 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 Reduzir. 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 Bate papo. Bate papo. Bate papo. Maneira. 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 Mascente. 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 Ataque. Ataque 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 Erro 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 Servir 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 Comunidade 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 Discutir Discutir Pressione Pressione Reduzir Reduzir Bate papo Bate papo Maneira Maneira Mascente 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 Ataque 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 Erro 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 Servir Servir Comunidade 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 O O O O O Vista 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 Pertencer Júnior 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 Farinha Farinha Temperatura 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 Doença 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 Valor 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 Falso 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 Carregar 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 Ou Ou Vista Vista Pertencer Pertencer Júnior Júnior Farinha Farinha Temperatura Temperatura Doença Doença Valor 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 Falso Valo Carregar Carregar conduzir 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 movimento 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 forma 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 vista 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 de várias de várias de várias de várias amedrontar 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 alvorcer 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 juiz 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 pele 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 necessário 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 conduzir Conduzir Movimento Movimento Forma Forma Lista Lista De várias De várias Ambrontar Ambrontar Overcer Overcer Juiz Juiz Pele Pele Necessário Necessário Complicado 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 Comércio 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 Lama 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 Ainda 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 Cego 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 Ativo 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 Querida, a faculdade, a faculdade, a faculdade, a faculdade. Efeito, 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 trimestre, trimestre, trimestre. Complicado, complicado, comércio, comércio, lama, 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 ainda. Segue, segue, ativo, ativo. Querida, querida, faculdade, faculdade, efeito, 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 trimestre. Trimestre, razão, 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 razão. Partida, partida, partida. Conquistar, 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 conquistar. Tarefa, 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 examinar. Examinar, examinar, examinar. Em vez, em vez, em vez, em vez. Focam, 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 focam. Momento, 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 momento. Momento, prazo, 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 líquido, líquido. Líquido, líquido. Razão, razão. Razão. Partida, partida. Conquistar, conquistar, conquistar. Tarefa, 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 examinar. Examinar, examinar. Em vez, em vez, em vez. Em vez, em vez. Focam, focam. Focam, focam. Momento, momento. Momento, prazo. Prazo, prazo, líquido, líquido, líquido. Dúzia, 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 dúzia. Grammatica, grammatica. Grammatica. Fundo, fundo, fundo. Fundo Poema 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 Redação 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 Companheiro 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 Comprimido 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 Concurso 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 Dúzia 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 Redação Redação Companheiro Companheiro Comprimido Comprimido A futuro A futuro Concurso Concurso Dor Dor Guia 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 Sem 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 Registro 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 Escopo 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 Roubar 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 Entrada 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 Lavanderia 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 Ferramenta 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 Competir 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 Travesseiro 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 Guia Guia Sai Sai Sem Registro Registro Escopo Escopo Roubar Roubar Entrada Entrada Lavanderia Lavanderia Ferramenta Ferramenta Competir Competir Travesseiro Travesseiro O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Março 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 De fato De fato De fato De fato De fato Possível Missile Missile Seja Missile 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 Of course Fluxo, 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 evitar, 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 Aventura, 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 Duas vezes, duas vezes, duas vezes, TAMPA, 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 SEMIANTE, SEMIANTE, O SUFICIENTE, O SUFICIENTE, MARÇO, MARÇO, DE FATO, DE FATO, POSSÍVEL, 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 FLUXO, FLUXO, EVITAR, EVITAR, AVENTURA, 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 DUAS VEZES, DUAS VEZES, TAMPA, TAMPA, SEMIANTE, SENIANTE, SENIANTE, VÍSTA, 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 NINHO, 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 MAS DE, EM OUTRO LUGAR, EM OUTRO LUGAR, EM OUTRO LUGAR, Em outro lugar Costa 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 Igual 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 Maconha 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 Desafio 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 Lá 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 Menor 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 Lista. Lista. Ninho. Ninho. Em vez de. Em vez de. Em outro lugar. Em outro lugar. Costa. Costa. Igual. Igual. Maconha. Maconha. Desafio. 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 Lá. Lá. Menor. Menor. Altura. 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 Falta. 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 Aceitar. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Dúvida. 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 dúvida médio 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 muito 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 lei 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 esforço 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 perdoar 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 altura 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 falta 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 aceitar 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 lidar com lidar com dúvida 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 médio 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 muito 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 lei lei esforço esforço perdoar 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 Verdade Inseto 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 Exemplo 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 Adulto 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 Cega 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 Diferente 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 Grosso 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 Diferente 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 FACTO FACTO FILM 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 VERDADE VERDADE INSETO 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 EXEMPLO EXEMPLO ADULTO ADULTO SEGUE SEGUE DIFERENTE DIFERENTE GROSSO GROSSO DEPRESSIVO DEPRESSIVO FACTO FACTO FILM 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 FILM